E aí, Cauê, firme e forte, hein? Tamo junto. Fala aí, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gizinho na área. É isso aí, parceiro. E é isso, mais uma vez. Again, 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 again. E hoje a gente toma aqui pra quê? Porra, por que tu pergunta toda hora, caralho? Caralho, todo mundo já sabe que essa porra é reedit, certo? Hoje eu vou reagir pra Choice, Jovem Alga, Chef Preto e Anjirão. O nome do som é Prenda-me, certo? Lançado no Deb Laboratório. Ô, assistente, aquela vinheta, meu filho. Na moral, porra, na moral mesmo. É isso, larga o play, para de delongue, vamo bora, Kizib. Porra, para de falar, meu irmão. Vamo bora, larga o play nessa bagaça. Vamo largar o play, vamo bora. Vamo bora que eu quero ouvir. Caralho, cheio de efeito. Feb lab. Prenda-me. Ai, dá a boca, pô. Jovem. Mano, eu duvido que prenda-me, prenda-me. Mano, eu duvido que prenda-me. Mano, eu duvido que prenda-me. Prenda-me. Ritmo em sono de trap house. Grave tremendo parede. Poucas famintas e olhares eróticos. Eu vejo desejo da mina mais louca. Ela acha que me ama. Ela acha que me engana. Ela encaixa na minha cama de noite. Transamos em cima da grana. Foda-se a fama. Vou ter medo igual Albatros. Fumo servido, cê traz pra nós. Tô me sentindo um Skywalker porque o meu redor só tem setas peões. Tanta boleira entre reis e criões, opções, orações, corações. Que eu fosse um capa-taz fugir de Alcatraz gritando alto é nóis. Alcatraz. Então, prenda-me se tu for capaz. 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 Faça melhor se tu for capaz. Faça grana se tu for capaz. Fique rico se tu for capaz. Sai a dada mais se tu for capaz. Isso aqui pra mim é um playground. Agora eu faço essa grana. Agora eu conto essas granas. Agora eu fumo essas gramas. Me chamo de Pablo, tem essa pasta. A biganela eles não me prendem. Já troquei, tiro até remediante. Tome lugares inexistentes. Prenda-me se tu for capaz. Prenda-me se tu for capaz. Quero dinheiro. E time sana eles não me pegam. E não me alcançam pra ser verdadeiro. É uma corrida, pegue seu pacote. Seu melhor não é seu primeiro. Eles querem cortar minhas asas. Se tu for capaz. Será o primeiro. Prenda-me se tu for capaz. Prenda-me se tu for capaz. Prenda-me se tu for capaz. Tô imprimindo minhas próprias notas Tô fabricando as melhores drogas Tô mapeando as melhores rodas Ignorando esses idiotas Gostei de ser invejado E dizer que eu tô perto do topo Inimigos tão desdentados Chegaram perto demais do meu soco Não pulo mais muro viajando os estados O tempo e o mundo não confio em banco Eu guardo meu dinheiro, eu ando em banda e atiro os herdeiros Os negros da área eu atiro primeiro com o dedo nervoso E olha sem medo Prenda-me se tu foca 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 Eu te prendi até aqui né mas Só é isso Prenda-me se tu foca Caralho esse clipzinho maneiro véi Visão né Olha lá É a nota da cara dos malucos Pena a mim, se tu vou capaz Pena a mim, se tu vou capaz Pô, sonzinho foda, mano Aquele trapzinho, pá, mais acelerado Choice vem daquele jeito, né Como sempre, quebrando um pouco Esse jovem algo aí Vem com um trapzinho maneiro Aquele flowzinho, pá, pá, trap Maneiro, sonzinho foda Porra, clipezinho gravado É como se fosse tipo uma delegacia, tá ligado Detetive, mano Várias provas, várias paradas ali, tá ligado A cara de uns meleantes Dinheiro pra caralho Porra, os efeitos de luz, maneiro Pô, o filtrozinho também tá irado Foda demais Mais um lançado, comenta aí se vocês curtiram Me segue nas redes sociais, tudo na descrição Ah, e manda um salve pra galera da Algarve, véi Aí, cabelinho, fechamento Tamo junto Fé, tamo juntão, daquele jeitão Valeu pela presença